Só que quando as catástrofes sobrenaturais de Apocalipse 6 começaram a ocorrer, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam onde? Não nas suas edificações de alvenaria, não nas suas torres feitas de tijolos e de blocos e de concreto armado. Eles foram se esconder onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Voltaram para as pedras, para a criação natural. E disseram aos montes e aos rochedos, o lugar mais seguro que eles encontraram, agora eles se deram conta. Não é a criação deles, a invenção deles, as construções deles, mas são as coisas que Deus criou. Daí eles vão dizer para os montes e rochedos, caí sobre nós e escondê-nos. Olha só, escondê-nos de quem? Todo esse tempo eles ignoraram, negaram a existência de Deus, rejeitaram a Deus. Mas eles vão reconhecer naquela época. Escondê-nos da face de quem? Daquele que se assenta no trono. Hoje eles negam que tem alguém sentado no trono. Deus está mandando uma mensagem para eles. Tem alguém sentado no trono. Eles negam hoje. Mas naquele dia eles vão reconhecer. Tem alguém sentado no trono. Escondê-nos da face daquele que se assenta no trono. Eles vão reconhecer. Mas eles não falaram que querem aceitar a Deus, querem aceitar Jesus, se arrependeram. Não. Eles querem se esconder. E eles que negam a Jesus vão reconhecer que existe um cordeiro e que o cordeiro está irado. Escondê-nos da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se? Então, essa passagem é importante. Essa é a primeira mensagem que Deus está mandando. A segunda mensagem é para a igreja. É para você e para mim, querido irmão. O que Deus está querendo falar para nós é que Ele está chamando os vencedores. Ele está chamando o seu exército. Ele está preparando o filho varão e as primícias. Está na hora de nós nos arrependermos. Nós termos a nossa vida. Mudarmos a nossa vida. Nós fazermos por a nossa casa em ordem. Nós sabemos dos ataques do inimigo. Ataques físicos. Ataques no emocional. Os adversários exterior, adversários interiores. Ontem à noite eu falei que o inimigo está mandando as moscas. Puxa, daí depois que eu falei aquela mensagem, alguns irmãos cooperadores mandaram um versículo dizendo que quando Jesus expulsou os demônios, os fariseus falaram que Jesus expulsava os demônios por Beuzebú. O maioral dos demônios. E Beuzebú quer dizer o quê? O rei das moscas. O Beuzebú hoje está enviando as moscas. As moscas espirituais para entrar na nossa cabeça e depositar os óvulos. Os óvulos choquem, aquelas larvas saem e comem o nosso cérebro, comem a nossa mente, comem a nossa emoção. Então, irmão, nós temos que nos... Ah, esse é o momento, irmãos. Está na hora, irmão, de nos alistarmos no exército e pegar o nosso uniforme e a nossa armadura e nos revestir de toda a armadura de Deus. Entre os itens está o capacete da salvação para nos proteger contra esses ataques. Dessas moscas. Proteger a nossa mente. Para entendermos o Apocalipse, nós temos que entender o seguinte. Tem os quatro selos. Os primeiros quatro selos são paralelos que correm até o final dos tempos, até a volta do Senhor. Daí, lá pelas tantas, no meio desse percurso, nos dias atuais, o quinto selo vai ser aberto. Daí, os que morreram, os vencedores que morreram já no passado. E eles estão lá esperando, perdendo a paciência de esperar. Então, começam a aclamar. E eu creio, irmão, se você abrir os ouvidos, você vai ouvir o clamor debaixo da terra. O clamor dos vencedores que já dormiram no Senhor. Então, e daí, vem o sexto selo. Quinto selo, sexto selo, é logo depois do quinto selo. É tudo junto, assim, bem pertinho do outro. Daí, quando entra no sexto selo, já é comecinho da grande tribulação. Daí, entra no sétimo selo. Já é lá. Lá, já deu começo a grande tribulação. Daí, quando abre o sétimo selo, dentro do sétimo selo, estão as sete trombetas. As sete trombetas não são sequencial, não é depois do sétimo selo. É dentro do sétimo selo. Daí, o versículo 7, fala da primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. Só vou ler, não vou poder falar muito, não. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Então, vai ver coisas do espaço que vão cair na terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra e das árvores também, toda a erva verde. Imagine só. Um terço das árvores, das plantas, vão ser queimadas. Imagina como é que o mundo vai estar. Daí, toca a segunda trombeta. Daí, vem uma montanha ardendo. Deve ser um grande meteoro, enorme. E foi atirado ao mar. Veio do espaço. Cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte, preste bem atenção, a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Terça parte dos peixes morreram, das baleias, dos golfinhos, tudo. E foi destruída a terça parte das embarcações. Terça parte dos navios também afundaram. Imagine o cheiro que tem no mar com toda essa morte desses animais marinhos, né? Os peixes, etc. Daí, toca a terceira trombeta. Tudo isso aqui é bem no começo da grande tribulação, na primeira etapa. Lembre-se que a grande tribulação são três anos e meio. Isso aí é no começo daquele primeiro ano. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Tá vendo? Todas essas coisas vêm lá do céu. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou absinto. Não é mais água potável. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, se tornaram venenosas. Então, as eitas não vão conseguir mais processar essas águas. Daí, entra na caixa da água, água venenosa. A pessoa vai tomar e vai morrer. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. E da lua, das estrelas. Para que a terça parte deles escurecesse. Vai afetar a atmosfera. E você sabe, quando a atmosfera é afetada, então a luz que incide sobre a terra é afetada. Daí, acaba com a vida aqui na terra. Então, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Ai, ai, ai. Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta. Dos três anjos que ela tem de tocar. Tocaram já quatro trombetas, faltam três trombetas. Essas três trombetas restantes fazem parte do miolo da grande tribulação. Daí, outra grande tribulação realmente vai ficar feia. Vai ficar feia mesmo.